Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Olha só, nós aqui de novo, mais uma vez. Então vamos lá começar sem demora, vamos colocar a apresentação aí na tela, porque é aula de matemática para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turmas de nono ano, tá bom? Bom, considerando aí toda essa trajetória que a gente já teve por aqui, em algum momento, você já deve ter me acompanhado em nossas aulas de matemática, né? E sabe, ou já deve saber, que eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Bom, eu tenho pele branca, cabelos pretos, nesse momento aqui, dessa aula, eu estou vestindo uma camisa vermelha, sem estampas, por cima também visto um jaleco branco, e aqui atrás de mim, como sempre, a gente tem o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui do nosso município, tá bom? Bom, então é isso aí. O que é que a gente tem para aprender aqui nessa aula? Bom, de tudo que está ali na tela, a parte que a gente vai dedicar a dar atenção nessa nossa aula aqui, é a parte de resolver problemas, tá bom? Que envolve a aplicação do Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras já foi um tema que a gente teve a oportunidade de acompanhar por aqui na aula anterior a essa, tá bom? Beleza? Então é isso, vamos lá. Mas, antes de a gente entrar nessa parte de resolver problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras, eu queria trazer para você uma parte de uma história de inspiração, tá bom? É só uma parte da história, dessa história, que é uma história inspiradora, né? Envolve aí dois grandes personagens, sendo que um deles é o dono, né? Ou a dona dessa logomarca aqui. Será que você conhece essa logomarca? Essa logomarca é uma logomarca mundialmente conhecida, tá? Possivelmente você já tenha visto em noticiários de TV, ou talvez em alguma notícia na internet, ou até assistindo um filme ou um episódio de série norte-americana, tá bom? E essa logomarca, essa logomarca, ela é formada, né? Por um círculo azul, dentro desse círculo azul tem ali algumas estrelinhas, tem o nome NASA, tá? N-A-S-A e tem ali também um detalhe em vermelho, certo? E essas letras que formam a palavra NASA são siglas, né? São siglas que trazem o nome de uma instituição, beleza? Mundialmente famosa, tá bom? E essa pessoa aqui você conhece? E aí tá aqui na tela uma imagem que tá em preto e branco, tá bom? De uma senhora ali que usa óculos, e é bem possível que essa senhora tenha alguma coisa a ver com essa logomarca que eu acabei de mostrar, tá bom? Mas o que é que tem a ver a logomarca com essa pessoa, com essa mulher, com essa senhora, tá bom? Onde é que a história, né, dessa logomarca, da instituição que tem essa logomarca, se comunica com a história dessa mulher, dessa pessoa, tá bom? Então, a logomarca, como eu disse, a gente já conhece, já deve ter visto, tá? É a logomarca dessa instituição aeroespacial, que é a NASA, certo? E essas siglas da palavra NASA, traduzida para o português, né? Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, tá? É uma instituição aeroespacial dos Estados Unidos, tá? E aquela pessoa ali chamada de Katherine Johnson, tá? Ela foi uma, né, das cientistas que fizeram parte da NASA, tá? Mas, por que que a história de Katherine é uma história de inspiração? Katherine, né, uma mulher negra, tá? Ela nasceu no dia 18 de agosto, 26 de agosto, desculpa, do ano de 1918, tá bom? Em uma cidade lá nos Estados Unidos. Aos 13 ou 14 anos, ela já estava lá cursando o ensino médio, e aí, né, cursa a universidade, uma universidade em Virgínia, lá nos Estados Unidos, e foi a primeira mulher negra, né, a concluir um curso de ensino superior nessa universidade, tá bom? E aí, quando ela entra no mercado de trabalho, né, quando ela se torna uma cientista, uma cientista que estuda matemática, olha só que coisa bacana, ela ingressa na equipe da NASA, né, e lá ela trabalha com engenheiros, com físicos, com astrônomos, né, toda essa equipe de cientistas, quando, né, no ano de 1962, a Katherine traz uma grande contribuição na missão do Apolo 11, né, que enviou o astronauta John Glenn a orbitar a Terra, porque ela, né, a Katherine Johnson, foi uma das responsáveis por efetuar o cálculo que deu a realização dessa missão aeroespacial. Bom, então, essa história é uma história de inspiração, porque uma mulher negra, tá bom? Fez a diferença no mundo da ciência e numa instituição de um conhecimento em escala universal, né? E aí eu queria deixar, né, essa reflexão com você, de que maneira a história de Katherine Johnson, ela pode inspirar você, tá? Então, pensa nisso, né, pensa em como essa cientista matemática, sendo uma mulher, sendo negra, como é que a história dela pode te inspirar, né, dentro daquilo que você sonha ser, por exemplo. Tá bom? Beleza? Então, é isso aí. Vamos agora entrar, né, na parte mesmo aqui do tema da nossa aula, e aí eu começo perguntando a você algo que a gente já viu aqui. Na última aula, antes dessa, a gente viu isso daqui, olha só. Tem ali três quadrados, um menorzinho de lados 3, em rosa, outro um pouco maior, lados 4, em azul, e um maiorzinho, lado 5, em verde. Então, três quadrados. E aí, na outra aula, eu perguntei, como é que a gente consegue reposicionar esses três quadrados, tá? E a gente chegou nesse resultado, certo? E o resultado que a gente chegou pra reajustar ali, fazer um reposicionamento dos quadrados e encontrar um retângulo, o resultado foi esse aqui, que vai aparecer na tela agora. Olha só. Aqui. Tá bom? Então, veja que a gente fez ali uma mudança, na forma de posicionar os quadrados, né, na forma de posicionar os quadrados, e aí a gente conseguiu construir esse triângulo aqui, ó, em amarelo. E a gente viu que esse triângulo em amarelo, ele é chamado de triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? A palavra retângulo significa ângulo reto, e ângulo reto é aquele ângulo que tem medida de 90 graus. Então, esse triângulo em amarelo, se a gente olhar aqui, ó, tem esse ângulozinho aqui, onde eu tô passando o mouse, certo? Medindo 90 graus. Então, se o triângulo tem um dos seus ângulos internos sendo um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo, tá bom? Então, isso a gente viu toda essa construção, né, na aula anterior, tá bom? E do que é que a gente tá falando desse triângulo aí? Do que é que a gente tirou de informações sobre o triângulo retângulo? Do que é que a gente tá falando aqui, tá bom? A gente viu que do triângulo retângulo, a gente encontrou uma famosa relação métrica. Métrica vem de medidas. Então, a gente viu que é possível, né, na verdade, a gente chegou a esse resultado dessa relação de medidas que tem, que é chamada de teorema de Pitágoras, tá bom? As medidas de um triângulo retângulo, né, resultam nesse resultado, que é o teorema de Pitágoras, tá? E as medidas do triângulo retângulo recebem nomes, tá? Um dos lados do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados são chamados de catetos, tá bom? Teorema de Pitágoras é uma importante relação métrica para qualquer triângulo retângulo, qualquer um, tá bom? Bom, e aí vamos relembrar, né, como é esse teorema de Pitágoras, tá bom? Então, tá ali um retângulo, um triângulo retângulo, né, amarelo, tá ali na tela, tá? E aí a gente precisa saber, para escrever ali o resultado do teorema de Pitágoras, quem é a hipotenusa e quem são os catetos. A hipotenusa sempre fica do lado oposto ao ângulo reto. Então, se o ângulo reto tá aqui, o lado oposto, ó, é esse lado aqui, ó, que vai do A até o C, que a gente tá identificando a medida como B. Então, esse B aqui é a hipotenusa, os outros dois que sobram são chamados de catetos, no caso, esse lado com medida A e esse lado com medida C. E aí o teorema de Pitágoras vai dizer o seguinte, olha só, se você pegar a medida da hipotenusa, que aqui é B, e elevar ao quadrado, o resultado disso vai ser a soma dos dois catetos, tanto o cateto A quanto o cateto C, também elevados ao quadrado, elevado à segunda potência, tá bom? Então, isso em qualquer triângulo retângulo. A hipotenusa elevada a 2 vai ter como resultado os dois catetos elevados a 2 fazendo uma soma, tá? Tem um jeito bonito e elegante de dizer isso, e esse jeito bonito é como é enunciado o teorema de Pitágoras, tá? É dito assim, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Essa é uma das formas que é enunciada o teorema de Pitágoras. Mas, vamos lá ver como é que a gente usa isso em problemas que envolvem triângulos retângulos, tá bom? Mas, antes de a gente entrar nessa parte, a gente faz aquele momento de parar e refletir e se perguntar o quanto da aula eu consegui entender até aqui, e aí a gente sempre tem quatro opções. Número 1, se você acha que entendeu pouco, número 2, se você acha que entendeu metade, número 3, se você acha que entendeu a maioria, ou número 4, se você acha que entendeu bastante, mas aí tem aquele tempozinho de pensar, refletir direitinho, tá bom? E dar uma resposta honesta e sincera para você mesmo, certo? Então, vamos lá. Beleza, é isso aí. Refletiu? Já deu para ter uma ideia de quanto você entendeu até aqui? Então, vem comigo, vamos juntos, que agora a gente vai ver de que maneira é que dá para aplicar, que dá para usar o Teorema de Pitágoras em problemas que envolvem triângulos retângulos, tá bom? Então, aquele material é importante porque para fazer anotação, para fazer rascunho, né? Caderno ou uma folha de papel apenas, lápis e borracha ou caneta, se você preferir, para que a gente consiga, para que você, na verdade, consiga fazer aí os registros, tá bom? Então, vamos lá. A primeira aplicação que eu vou trazer para o Teorema de Pitágoras, tá bom? É um problema que está em um livro didático de matemática, certo? Então, o problema é esse aqui, olha só. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura. Aí, pergunta, ó. Então, antes da pergunta, olha só, eu estou marcando ali na figura a altura do edifício, né? Da ponta de cima até a ponta de baixo é a altura, e essa altura tem 15 metros. Aí, pergunta, qual é o comprimento da escada que está encostada na parte superior do prédio? Se a gente parar para olhar direitinho, a parede do prédio com a escada e a distância da escada até a parede do prédio formam um triângulo retângulo, tá? Então, se forma um triângulo retângulo, a gente pode usar aí o Teorema de Pitágoras. E o comprimento da escada que a gente não conhece, eu estou chamando ali de A, que eu escrevi um A, ó. Ele vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. E por que ele vai ser a hipotenusa, tá? Porque a distância da parede até a escada, tá? E com a altura da parede, forma um ângulo reto, tá bom? Então, o comprimento da escada está do lado oposto ao ângulo reto. Se está do lado oposto, é a hipotenusa. Então, o que a gente precisa encontrar aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo, e essa hipotenusa é a medida do comprimento da escada. E como é que a gente faz isso? Usando o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, puxando a setinha ali do ângulo reto e mostrando que o lado oposto vai ser ali o comprimento da escada, que no caso, eu usei a letrinha A, tá bom? Então, pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa aqui ali, no caso, eu escrevi A, vai ficar A elevado ao quadrado, hipotenusa elevado ao quadrado, elevado ao quadrado e elevado ao expoente 2, vai ser igual, os dois catetos que eu grifei ali, numa soma, só que os dois elevado ao quadrado. Então, 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado, tá bom? E aí agora, para a gente encontrar ali o resultado, a gente vai calcular 8 elevado a 2, que é 8 vezes 8, depois 15 elevado a 15, que é 15 vezes 15. E aí os resultados dessas duas potências a gente vai somar. 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, 64. 15 elevado a 2 é 15 vezes 15, que vai dar 225. Agora é só fazer 64 mais 225. Quando a gente armar essa continha, fizer bonitinho, direitinho, vai dar 2 mil, 2 mil não, desculpa, 289, tá bom? Então, aquele A ali precisa ser um número que elevado a 2, o resultado seja 289. Então, como é que eu acho um número que elevado a 2, o resultado seja 289? É só usar a operação inversa da potência elevada a 2. E a operação inversa da potência elevada a 2, a potência elevada ao quadrado, a operação inversa é a raiz quadrada. Então, o valor daquele A vai ser a raiz quadrada de 289. E a raiz quadrada de 289 é um número que vezes ele mesmo, o resultado seja 289. E quando a gente encontra esse número, vê que ele é o 17, tá bom? Ou seja, o comprimento ali daquela escada, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, vai ser 17 metros, tá bom? Então, uma aplicação direta e rápida do Teorema de Pitágoras. Beleza? Vamos para mais uma aplicação. Olha só. A segunda aplicação, a gente precisa fazer uma análise a mais para responder a pergunta, tá bom? A figura mostra uma antena transmissora de rádio de 72 metros de altura. Então, do aquele ponto vermelho de cima até o ponto vermelho que eu fiz ali embaixo, é a altura da torre. É 72 metros, tá bom? A altura da torre, mas ali está falando antena, tá bom? É a altura da antena, certo? Essa antena é sustentada por três cabos de aço que ligam o topo ao solo em pontos que estão a 30 metros do pé da antena, tá bom? Se a gente vê, ó, o cabo puxado aqui da antena, daqui, né, da onde ele foi fixado até a antena, 30 metros, tá bom? Qual é a quantidade aproximada de cabo em metros que será gasta para sustentar a antena, tá? Se a gente olha para essa figura, a gente consegue enxergar ali triângulos retângulos. E o comprimento desse cabo, olha só, que eu chamei de X, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo que eu estou riscando ali para tentar fazer com que você enxergue o triângulo retângulo. Tá bom? O ângulo reto, o lado oposto é X, como eu puxei a setinha ali para mostrar, esse X é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, usando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa elevada a 2, elevado ao quadrado, no caso X ali, que é a hipotenusa, elevado a 2, tem que ser a soma dos dois catetos também elevados ao quadrado. Então, o outro cateto é, um dos catetos é 72, vai ficar 72 elevado a 2, mais o outro cateto, que é 30, vai ficar 30 elevado a 2. Aí agora a gente tem que fazer, né, tem que ter um pouquinho de trabalho para fazer essas continhas aí. 72 elevado a 2 é 72 vezes 72, tá bom? Que vai dar 500, 500 não, 5.184, mais 30 elevado a 2, que é 30 vezes 30, 900, tá bom? Aí agora tem que fazer essa soma de 5.184 com 900, que vai dar 6.084, X, que é a hipotenusa, precisa ser um número que é elevado a 2, o resultado seja 6.084. A gente só faz, consegue encontrar isso pela operação inversa, tá bom? Então, se eu quero um número que é elevado a 2, dá 6.084, eu só encontro através da raiz quadrada de 6.084, tá? E aí, depois que a gente conseguir, fazer umas contas aí, a gente vai achar esse número, que é o resultado da raiz quadrada de 6.084, achando esse número, a gente vai achar o comprimento de um cabo só, tá bom? No caso é 78. Então, um cabo tem 78 metros. Só que, tem um algo a mais aqui, qual é o algo a mais? São 3 cabos, então a gente precisa finalizar o problema com esse raciocínio. 3 cabos e cada um tem 78 metros. Então, para saber a quantidade aproximada aí de cabos que vai ser usado, né, para sustentar a torre, a antena, no caso, é só fazer 3 vezes 78, que vai dar 2.000, 2.000 não, 234 metros, tá bom? Prontinho, resolvemos aí um outro problema, que também é de um livro didático de matemática, tá bom? Mais um, e esse daqui é interessante, porque esse aqui vem da prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? É uma prova que foi aplicada no ano de 2014, e diz que um construtor pretende murar um terreno, e para isso precisa calcular o seu perímetro. Perímetro de uma figura geométrica é você pegar a medida de todos os lados da figura e somar, tá bom? O terreno está apresentado no plano cartesiano, conforme a figura, tá ali uma figura, é um polígono que tem cinco lados, tá bom? E esse polígono foi construído numa escala de 1 para 500, e ele dá uma informação ali para você usar 2,8, quando em algum momento do cálculo você achar a raiz quadrada de 8. Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo é descobrir quanto mede os lados daquela figura. Então, desse ponto aqui que, né, desse ponto aqui que começa até o 9, tem uma distância de 8, de 1 até chegar em 9 e 8, então esse lado mede 8. Esse outro aqui, olha só, lá em cima, aliás, lá em cima não, que vai de 1 até 6, é o lado aqui que está em pé, né? De 1 até 6, vai medir 5, é só fazer 6 menos 1. e daqui desse ponto até esse outro ponto aqui, que é esse lado que está aqui do lado, na tela, do lado direito, tá? Vai do 1 até o 4, então do 1 até o 4 é 3, então esse lado vai medir 3. Esse outro que eu marquei vai de 1 até 7, se a gente contar os tracinhos ali embaixo, né, vai dar de 1 até 7, de 1 até 7, né, é uma distância de 6, tá bom? E só falta esse outro ladozinho inclinado aqui, ó. E aí, para a gente encontrar ele, a gente não sabe, né, já estou colocando ali um x porque eu não sei quanto mede, eu vou precisar usar esse triângulozinho retângulo que eu estou enxergando aqui dentro, isso aqui é um triângulo retângulo. E aí, com o teorema de Pitágoras, eu acho a medida desse lado, tá? Só que eu preciso aí dos catetos, porque aquele x ali é hipotenusa, e como é que eu acho os catetos? É só olhar ali, ó, dentro do plano cartesiano, que de um ponto aqui até o outro de cima do triângulo vai de 4 a 6, é uma medida 2, e o lado que é a base, né, o lado que é a parte de baixo vai de 7 até 9 e também é 2, tá? Então, a hipotenusa elevada a 2, x elevado a 2 é igual o cateto 2 elevado a 2 mais o outro cateto 2 elevado a 2, tá bom? 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, então vai dar 4 vai ficar 4 mais 4 a hipotenusa ao quadrado x elevado a 2 vai ser 4 mais 4 que é igual a 8, tá bom? Pra achar isso, né, um número que é elevado a 2 dá 8 só usando a operação inversa que é a raiz quadrada então vai ficar x igual a raiz quadrada de 8 e aí olha que legal ele deu uma dica quando você achar a raiz quadrada de 8 você vai usar 2,8 tá bom? Então esse x aí é... a medida aproximada né vai ser 2,8 então x vai ser igual 2,8 beleza ótimo bacana agora eu vou calcular o perímetro porque né no problema pede pra você encontrar esse perímetro o perímetro agora é só somar todas as medidas de todos os lados da figura 6 mais 5 mais 8 mais 3 mais o x que deu 2,8 tá bom? Então somando 6 mais 5 dá 11 11 mais 8 19 19 mais 3 22 22 mais o lado x que a gente encontrou é 2,8 vai dar 24,8 certo? Então o perímetro vai ser 24,8 só que tem um detalhe foi usado uma escala pra poder resolver esse problema tá? pra poder fazer essa figura na verdade e aí essa medida do perímetro que a gente tem que encontrar precisa estar em metro porque ali de acordo com essas informações o perímetro do terreno em metros é então pra achar esse 24,8 em metros a gente vai usar a informação da escala tá bom? e a escala ela é montada assim 1 para 500 esse 1 é o tamanho é o tamanho no desenho e o 500 é o tamanho real então 1 para 500 escrito na forma de fração quando for 24,8 que é no desenho quanto é que vai ser isso no tamanho real em metros tá bom? a gente vai escrever ali uma outra fração do outro lado que vai ser 24,8 só que a parte de baixo a gente não sabe a gente ainda não sabe quanto é que vale esses 24,8 em um tamanho real e aí a gente tem uma igualdade de razões tá bom? se você já teve a oportunidade de estudar isso a gente tem aí uma proporção tá? e aí numa proporção a parte de cima de uma razão multiplica pela parte de baixo da outra razão e a gente faz uma vezes A que dá A e do outro lado vai ficar 500 vezes 24,8 500 vezes 24,8 vai dar 12.400 mais isso em centímetros porque aquele desenho ali foi construído com a unidade de centímetros e aí 12.400 centímetros vale quantos metros? só pegar 12.400 e dividir por 100 tá bom? que vai dar no caso 124 e essa opção está ali na alternativa C tá? então de tudo que a gente fez aqui o interessante pra você é só reconhecer que pra resolver o problema a gente precisou do teorema de Pitágoras tá bom? então é hora de você avaliar o que você conseguiu aprender nessa aula eu deixo como sugestão você gravar um áudio contando o que você aprendeu e quando você fizer isso você vai estar fazendo a avaliação do que você conseguiu entender dessa aula tá bom? aqui são fontes que foram consultadas pra gente conseguir preparar a nossa aula a primeira ali é do livro de matemática onde apareceu as duas primeiras aplicações do teorema de Pitágoras a fonte do meio que tem ali um link né? da internet são informações que a gente trouxe sobre a história ali de Katerine Johnson e a NASA e o último aqui tá bom? é também de um dos problemas ali de aplicação do teorema de Pitágoras certo? curtiu a nossa aula? eu espero que sim mas a gente vai ficar por aqui tá bom? desde já até a próxima não esquece matemática não é problema é solução é isso aí valeu até mais tchau 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 tchau